Tudo de melhor acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo. Escreve aí, já digita, porque tudo de melhor realmente acontece com você. E assim tem que ser. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você afirma isso todos os dias para sua mente, você vai reprogramá-la para que tudo de melhor aconteça com você. Tudo que você for colocar à mão, vai acontecer o melhor. A própria vida vai te dar o melhor, porque a sua mente está no comando da sua vida. Agora, imagina só se a sua mente está no comando da sua vida e você aprende a comandar a sua mente. Olha lá, todo mundo escrevendo aqui, tudo de melhor acontece comigo. Bacana, né? Sensacional. Então, vamos lá. Quero falar para você hoje de algo que está no capítulo 5 desse meu livro, O Maior Inimigo da Prosperidade, está dentro de você. Esse livro aqui você encontra na versão digital, no meu link da bio aqui no Instagram, ou então aqui embaixo no YouTube. vai clicar lá, vai abrir o meu portal e você pode adquirir e eu te mando de presente no teu e-mail, um acesso ao meu portal. Além do livro, você vai comprar o livro e vai receber 13 videoaulas de presente. Uma aula de cada capítulo, tá? O que eu quero falar para você hoje? Capítulo 5 aqui, ó. A revolta evolutiva. Deixa eu te falar uma coisa. O que é revolta evolutiva? Algumas pessoas estão anestesiadas. Pode ser você. O que é uma anestesia, né? Você fica ali inerte. Eu me lembro que eu fui fazer uma endoscopia, exames de rotina, né? Sempre faço um check-up e tal, a cada seis meses. E fui fazer esses exames de rotina. E um deles era endoscopia. E como é que funciona a endoscopia? Não sei se você já fez aí. É assim, você vai lá, né? Conversa com a anestesista um pouquinho e aí ele vem, te deita. As enfermeiras lá, as instrumentadoras vêm, colocam um sensor aqui para ver se os batimentos cardíacos e tal, fazem algumas perguntas e tal. E aí ele aplica em você, propofol. Aplicou em mim. O Samir falou que já fez. Então o que ele faz? Ele aplica, aplicou em mim. A hora que ele aplicou em mim, eu dormi. Dez segundos, acho que nem isso. Eu dormi. E aí foi feita toda a endoscopia. Depois eu acordei e não vi nada. Então, quer dizer, eu não vi nada durante o exame. Depois eu acordei e fiquei ali uns 20 minutos. Minha esposa foi comigo ali, meio que acordando e tal. E aí fui embora. O que aconteceu? Eu fiquei totalmente anestesiado. Então, tem gente que está totalmente anestesiada na situação que está. Ou seja, está sofrendo aquela situação, não quer mais aquela situação, mas a anestesia que eu estou falando é que nem não quer mudar. Quer dizer, não pensa em mudar. E se pensa em mudar, não sabe como. E fica ali. Olá, Elcio e Paty. Tudo bem com vocês? Elcio e Michele. Elcio e Michele. Tudo bem, queridos? Então a pessoa fica anestesiada. E quando ela fica anestesiada, ela não vai nem para frente nem para trás, como eu estava lá na endoscopia. Agora, a revolta evolutiva A revolta evolutiva que está aqui no capítulo 5 desse meu livro é aquela revolta que quando bate em você, você fala assim, chega, para. Para, para, parou, parou. Não vou mais aceitar essa vida. Não vou mais aceitar não prosperar. Não vou mais aceitar. Aí o que você começa a fazer? Procurar alternativas. E a alternativa correta é reprogramar a sua mente. A revolta evolutiva. Por que eu coloquei esse nome? Existe a revolta que você fica revoltado com o mundo. Isso não acontece nada. É só reclamação. A revolta evolutiva não é reclamação, tá? E aí você fica lá reclamando, reclamando, reclamando. Agora, a revolta evolutiva, você fala, chega e vai para a ação. Chega e vai fazer o que tem que fazer. Chega e coloca em ação tudo. E aí que a coisa começa a mudar. E aí que a coisa começa a mudar. E aí que a coisa começa a fazer diferença na sua vida. E aí que os resultados começam a aparecer. É aí que grande parte da sua mudança vem. Por exemplo, tem um casal, que é o Elcio e a Michele, que eles moram em outro estado e vieram para o Pacto com a Prosperidade Presencial. Ele também já vem em uma mentoria minha. Revolta evolutiva. Fez o que tinha que ser feito. Viajou de outro estado. Tem gente que estava em São Paulo e não foi. Tem gente que pagou para ir ao evento e não foi. Morando em São Paulo. Então, assim, se você quer mudar, você vai ter que botar essa revolta evolutiva aí. Você vai ter que mudar. Você vai ter que falar assim, chega. Chega, acabou. Acabou. Agora eu quero mudar. Seja lá a situação que você esteja. Seja lá a situação que você esteja vivendo. Elenice, chama no direct aqui, querida. E fala com a minha equipe, tá bom? Sobre as minhas consultas, tá? Falou que já contatei e não teve resposta. Deixa eu te contar uma coisa. A gente recebe mais de duas mil mensagens no direct por dia. No Instagram, umas três mil. Então, você entra numa fila. Já, já, você vai conseguir ser atendida, tá bom? Desculpa pela demora, mas realmente são pessoas do mundo inteiro que me procuram hoje. Mas vai prosperar, vai prosperar. Então, a revolta evolutiva é aquela revolta que você não se revolta com você. Não, você se revolta com a situação. Com a situação que você está vivendo. Gente, eu não estou falando de quem não tem dinheiro só, não. Eu estou falando de pessoas que não estão conseguindo realizar ações, que não estão conseguindo um amor legal, que não estão conseguindo um emprego, que não estão conseguindo evoluir no trabalho. Quando é que você vai dar um basta nessa sua questão? Você deveria, agora, nesse momento, começar uma revolta evolutiva na questão da sua prosperidade. Qual que é o normal? Escreve aqui pra mim. O normal é dar certo. Escreve aqui. O normal é dar certo. Escreve aqui. Por que o normal é dar certo? Porque nós somos seres prósperos. É você que foi pra um caminho não próspero. Aí tem aquela questão dos bloqueios do pai e da mãe, né? que eu sempre falo. Entende? Ó, a Jaque falou. Bom dia, professor. E, Fábio, já estou nas tarefas do Pacto. Eu já escutei também o áudio do Dinheiro Inesperado. Sensacional. Abençoo a sua prosperidade. Que bacana. Obrigado, viu, Jaque? Abençoo a sua também. Ó, o normal é dar certo. Escreve aí. Se na sua vida não está dando certo, tem algum bloqueio emocional. Porque o normal do ser humano é dar certo. Nós somos seres pra dar certo. Se não está dando certo na sua vida, você tem que ter essa revolta evolutiva. Pensa nisso o dia todo hoje, na revolta evolutiva. Ó, o Luciano. Professor, só prosperamos se começarmos a investir. Mas investir, temos que pagar nossas dívidas. E quando estamos desempregados, procuramos e não achamos. Como agir? Ó, Luciano. Você está tanto na lógica, numa lógica que inventaram pra você, que você não está vendo saída. Vou te falar uma coisa. Comece com essa revolta evolutiva. E aí é o seguinte. Sabe quando a gente coloca os bois atrás da carroça, ou a carroça na frente dos bois, aquela ditada, você está fazendo isso. O que você vai fazer agora? Você vai começar a ter uma revolta evolutiva e vai falar pra mim de subconsciente. Mente subconsciente, da mesma forma que você me trouxe esses problemas, você vai buscar a solução. E aí ela vai te mostrar a solução. Aí você fala assim, ah, eu preciso pagar a dívida porque eu não tenho dinheiro, né? Porque eu fiz as dívidas mas o que você tem que sair é dessa obviedade. Você tem agora que olhar pra dentro de você, procurar reprogramar a sua mente, né? Ah, porque eu não tenho dinheiro agora. Mas então começa a ter uma revolta evolutiva e aí a tua mente vai mostrar o caminho. Senão você vai fazer dívida, né? E vai falar que não tem dinheiro pra pagar a dívida e vai ficar parado nisso. Isso é uma desculpa da sua mente subconsciente. Não é desculpa sua, não. Porque você é uma pessoa que quer vencer. Eu estou falando que é um mecanismo da sua mente subconsciente que está fazendo você ficar nesse ciclo vicioso. Já ouviu falar de pessoas que estão há cinco anos desempregado? Quem é que fica seis meses desempregado? Quem é que fica um mês desempregado? Sabe por quê? Porque a tua mente está te comandando. Primeira coisa é dar comandos pra sua mente subconsciente. Entende? E nós não só prosperamos se a gente começar a investir, não. não é isso. O investimento está falando financeiro. Essa é uma parte da prosperidade. Mas comece a investir na tua mente. Comece a investir nos seus pensamentos e no seu pensar. Esse é o melhor investimento agora, tá bom? Está todo mundo digitando aqui. O normal dá certo. Então, nesse momento, nesse momento, nesse momento, você tem que ter uma revolta evolutiva. Borel, você está no caminho certo. É um passo a passo, tá? Continua. Não para. Eu que agradeço, Luciano. Estou aqui pra te ajudar, tá? Então, tenha uma revolta evolutiva agora. Chega dessa situação. Chega. É uma revolta boa. É uma revolta boa. Você não vai se revoltar contra você e contra nada. nem contra a sua mente. Você vai se revoltar contra a situação. Alguns casais me procuram para melhorarem a questão da prosperidade no casamento. Uma dica que eu dou é para que eles entrem no dois contra um. O que é o dois contra um, professor Baitela? É os dois, agora, na revolta evolutiva, se empenhando contra o problema. Então, os dois agora contra o problema, porque o problema estava contra os dois, mas os dois não estavam juntos contra o problema. Então, faz isso. Você e a sua mente contra o problema, porque a tua mente te trouxe o problema da não prosperidade. Por causa de crenças, limitantes, uma série de coisas. Mas, quando você dá um comando para a sua mente, ó, agora estamos juntos. Eu e você, mente subconsciente, eu quero que você me tire desse lugar que eu estou, porque agora chega. A mente vai falar, opa, porque existe uma coisa assim, a mente subconsciente, ela faz o que faz com você, ou seja, vamos dizer que você esteja bloqueado ou bloqueada para a prosperidade. Por que a mente faz isso com você? Coisa muito simples. Porque ela quer te proteger da prosperidade. Como assim, professor Baitela? Pois é, ela descobriu, ao longo dos seus 6 a 12 anos de idade, quando você foi programado para não prosperar, de alguma forma, ela descobriu que, se você prosperar, é um perigo para você. Entende? Então, ela não te deixa prosperar. Agora, se você, presta bem atenção, se você tiver uma revolta evolutiva agora, e começar a dar comandos para a sua mente subconsciente, a mesma mente que te colocou nessa situação, ela vai te tirar. Na verdade, assim, não há situação, há uma realidade que a mente subconsciente acredita. Então, quando eu falo para as pessoas terem essa revolta evolutiva, que está, a revolta evolutiva está no capítulo 5 desse meu livro, tá? O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Esse livro tem na versão digital no meu portal. O link está na, no meu, na descrição aqui do, no Instagram, no meu perfil. Se você adquirir esse livro digital, eu te mando, é, 13 videoaulas, uma aula de cada capítulo, tá? Ó, aqui, deixa eu te contar. uma coisa. Aí você tem que ter, você vai ter que ser apresentado para o problema, como você já foi apresentado, depois você vai ter que ter o conhecimento do que está acontecendo e a decisão de entrar na revolta evolutiva. Professor, mente subconsciente, como se uma áurea pessoa está dentro de nós? Não entendi, capitão. Capitão Reciclagem, escreva novamente, por favor. Simone, bom dia, pessoas prósperas. Então, a revolta evolutiva é o que vai te tirar da escassez. Não é a revolta evolutiva, ela é um começo, tá? Ela vai começar a te tirar por quê? A revolta evolutiva é um start, é como se você tivesse uma Ferrari sem combustível. Aí você coloca combustível e aí você anda. Aí você vai começar a andar, tá? Então é o combustível. A revolta evolutiva é o combustível pra você começar a avançar. Aí quando você entra na revolta evolutiva e fala assim, não, peraí, tenho que resolver essa situação. Oh, eu vou lá, eu vou entrar no pacto, eu vou fazer um pacto com a prosperidade, eu vou fazer os audios do professor Baitel. Alguma coisa, alguma coisa você vai fazer. Você tá pronto, tá pronta pra uma revolta evolutiva? Porque às vezes é mais fácil reclamar, né? A revolta evolutiva não é reclamação. A revolta evolutiva é uma menção a essa questão que você não quer viver mais. Quantas pessoas eu já ensinei a revolta evolutiva? Quantas pessoas que nem sabiam por onde começar, fui lá e ensinei a revolta evolutiva, eles mudaram completamente. Solange, professor, sou de Cabo Verdiana, moro na Alemanha. Olá, tudo bem? Compramos a nossa casa em Portugal há dois meses e tão bom que já estamos a planejar mais um e eu sei que vamos prosperar muito mais. Parabéns, Solange. Com certeza, a prosperidade já tá com você. Tudo que você colocar à mão vai dar certo. Escreve aí, tudo que eu coloco à mão dá certo. O normal vai dar certo. Tá pronta, Simone? Que bacana. É isso aí. Aí o capitão reciclagem, mente subconsciente, é como se outra pessoa estivesse vivendo dentro de nós? Na verdade, sim e não. A mente subconsciente, ela é você, mas ela representa as suas crenças. Ela é as suas crenças. Na verdade, é um conjunto, mas vamos pensar que tem duas pessoas aí. você querendo prosperar e a mente subconsciente não querendo prosperar. Então, a gente pode colocar que são duas pessoas. É uma pessoa só, mas são duas vontades. E a vontade que vai ter que prevalecer é a vontade de prosperar. Hoje, provavelmente, muitas pessoas estão deixando prevalecer a vontade de não prosperar. ou seja, uma boquinha mental, mas é isso mesmo, viu? Olha, Fátima, ontem fui almoçar em uma burguesia, é isso? O garçom, o garçom que me atendeu, tanto na entrada como na saída, muito sensacional. Dei uma gorjeta para ele e ele aceitou. Ele aceitou sem graça. Sabe por que que ele fez isso? Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns, sensacional. Porque talvez ele não esteja acostumado com isso. Está acostumado até com as pessoas que vão levar, tem gente que o garçom vai levar conta e vê os 10%, que é opcional, esses 10% são opcionais. Tem gente que tira os 10%. Olha só. E talvez ele tenha ficado surpreso com você. Parabéns, viu? vai prosperar. Burguesia, é isso? É o nome do restaurante? Naldo, bom dia, professor. Naldo, Delias, Fausto, São Paulo. Que bacana. Tem um vídeo meu aqui que eu fui lavar meu carro, fazer uma ducha no meio da estrada, parei para abastecer, estava viajando de Londrina a São Paulo no dia, dois dias antes do evento, lá do dia 26 de março, o Pacto com a Prosperidade em Alphaville, São Paulo. e dei 100 reais de caixinha para o lavador de carro que fez uma ducha. Ele ficou surpreso. Quando tornou-se opcional, nem todo mundo quer pagar. Pois é, aí são as pessoas que não são prósperas. Ah, agora entendi, hamburgueria, você escreveu burgueria, depois burguesia, hamburgueria, agora entendi. Esse corretor de texto é danado aqui no Instagram, né? Então, a revolta evolutiva é para você começar agora a dar gorjeta. Ah, estou sem nada. Começa a dar gorjeta. Ah, não tem nem para mim. Começa a prosperar, porque você vai reprogramar a sua mente. Paulinho, bom dia, comecei a te seguir, tem cinco dias, estou perdido com a minha mente. Então, Paulinho, vai consumindo aqui meus conteúdos gratuitos que daqui a pouco você já começa a entender. Mas guarde aí, agora na sua mente, a revolta evolutiva. Revolta evolutiva. Que aí você vai começar a procurar meios de resolver essa questão que é reprogramar a sua mente. Gente, aliás, deixa eu te falar, tem uma mentoria minha presencial em São Paulo pra 30 pessoas, as vagas estão quase no final, tá? Pra 30 pessoas, vai ser na Avenida Paulista no dia 29 de abril, que é um sábado. Começa às 10 da manhã, vai até às 6 da tarde. E é um dia inteiro que eu vou estar lá com pessoas que querem tirar o projeto do papel, aqueles que já são empreendedores, aqueles que querem prosperar ainda mais nos seus negócios, independentemente do tamanho do seu negócio, tá bom? Pode ser vender bombom na rua ou ter uma indústria, não tem problema. Então, lá, eu vou te ensinar muita coisa pra você prosperar, principalmente reprogramando a sua mente. As dinâmicas que eu faço e que são sensacionais, do método troca de cena, tá? É o meu método troca de cena. O que é o troca de cena? Eu vou na sua mente subconsciente e troco as cenas do passado que estão te travando por cenas que vão te fazer prosperar, tá bom? Tô falando aqui a grosso modo como funciona. na mentoria passada muitas pessoas, muitos empreendedores estão prosperando sem medidas com a mentoria. Então, caso você queira, ainda tem algumas vagas, você vai estar lá comigo, tá? Eu, você e mais 29 pessoas na Avenida Paulista, num lugar maravilhoso. Aliás, a Avenida Paulista é o centro financeiro do Brasil, né? Então, nós vamos fazer lá e caso você queira fazer a inscrição, corre lá que as vagas estão no final. Link aqui no meu perfil do Instagram ou então pode mandar uma mensagem no direct, tá bom? Célia, bom dia, sou de Portugal. Atendo muitos portugueses aí, viu? Jussara, sempre deixo moedas para operadores de caixa. Já trabalhei por dois anos como tal e hoje sou professora. Olha só que bacana. Parabéns, viu? Isso é prosperidade. Simone, tem que ir pessoalmente? também tem por vídeo. Simone, por vídeo são meus atendimentos individuais, tá bom? Aí você chama aqui e marca comigo. Mas essa mentoria é em grupo, é para 30 pessoas e não tem transmissão ao vivo, tá? Até porque é uma mentoria particular, tá bom? Assim, fechada. Então, o que vai acontecer ali ninguém vai ver não, só quem estiver lá. Olha o Elcio, eu recomendo a mentoria pois já saí de lá outra pessoa e sim com muita prosperidade. Que bacana, Elcio. E você, um cara sensacional. Um dos caras mais incríveis que eu conheci até hoje foi o Elcio e a esposa dele também. Duas pessoas alegres, sensacionais. Obrigado pelo depoimento, viu? Borel, professor, o que devo fazer todos os dias ao acordar? O que me sugere? Existe um start que eu poderia usar estratégia assim, Borel? Você vai aqui no meu link, na minha bio, aqui no meu perfil no Instagram, clica lá, vai abrir meu portal. Procura por hipno-reprogramação. São áudios que você vai fazer todos os dias antes de dormir. Aí você vai acordar da maneira que você quer, tá bom? São áudios que vão reprogramar a sua mente. Que a linha hoje eu já dou gorjeta para Uber, entregadores e garçom. Sensacional. Distribui a sua prosperidade. E aí eu estava contando, né, que onde eu vou eu planto minha prosperidade. Que eu dei cem reais, geralmente eu dou cinquenta a cem reais, dependendo do restaurante. Quando é um restaurante padrão super, aí você dá cem reais para o garçom, né? E quando é um outro tipo de restaurante eu dou cinquenta reais de gorjeta. Mas para esse lavador de carro que fez uma ducha no meu carro eu dei cem reais, eu plantei minha prosperidade. Falei para minha esposa, onde é que nós vamos plantar nossa prosperidade hoje? Falei, ah, vamos fazer ali para o lavador de carro. Então a gente planta, eu vou lá cem reais para ele. E todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado, é sempre assim. Então o que você está fazendo, o que a linha é é uma forma de você plantar sua prosperidade, tá bom? A prosperidade olha para você e fala, ô, que a linha, quero você. Você está aí dando gorjeta, tal, quero você. Entendeu? Genícia, quando tem a mentoria no Rio, não tem previsão ainda, viu, querida? Não tem previsão. Eu estou até conversando com a minha equipe de fazer um evento no Rio de Janeiro, a gente está vendo alguns locais, mas não tem ainda a data certa, tá? Marcinha, tudo melhor acontece comigo, legal. Bom dia, Dias. Dias, Rosângela, né? Samir, isso mesmo, sempre diga essa frase. Jussara, compartilhar conhecimento também é plantar a prosperidade? Não, Jussara, quando você fala compartilhar conhecimento, talvez você esteja querendo fugir de plantar a prosperidade, né? Financeira. Agora, talvez, você está plantando a prosperidade de ajudar as outras pessoas? Pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa, não deixa somente sabotar, não, faça com dinheiro, tá bom? Matheus, bom dia, professor, estamos prosperando, mas com certeza, Matheus Trainer, que bacana, mas eu estou falando da revolta evolutiva hoje, e a revolta evolutiva que você tem que ter é, chega dessa situação, eu vou fazer uma live grande, como o dia do chega, estou combinando com a minha equipe, o dia do chega, e eu vou te dar alternativas, vou te dar chaves, vou te dar técnicas, você vai ver só, Samir, não esquece de programar em Vila Velha, assim, minha equipe aí está vendo, esse ano eu quero viajar bastante pelo Brasil, eu tenho que ir a Portugal, eu tenho que ir a Suíça, então, tem muitos eventos para acontecer aí, tem um evento gigante que eu vou começar a anunciar logo, logo, que vai ser em São Paulo, no final do ano para duas mil pessoas, pense em mentoria em Recife, legal Simone, vamos pensar assim, tá? Então, a próxima mentoria minha agora vai ser em São Paulo, na Avenida Paulista para empreendedores, o que é o empreendedor? Aquela pessoa que trabalha até como funcionário, mas quer empreender alguma coisa, ou então o empreendedor que já está fazendo sucesso quer fazer mais sucesso, ou o empreendedor que não está fazendo sucesso na empresa, ele tem lá um negócio dele, o negócio dele não está conseguindo avançar, Ana Paula falou, estou viciado nas lives, obrigado querida, e olha, vai prosperar sempre, sempre. É dano que se recebe dinheiro, ó, esse dar e receber tem que ser intencional, quando eu dei os 100 reais lá, especificamente nesse caso, para o lavador de carro, como eu faço com entregador de pizza, as coisas todas, eu estou fazendo isso intencionalmente, para que, para que, vai estar lá Rita, que bacana, para que, a minha prosperidade aumente mais ainda, entende? Mari, professor, está difícil de doar o dinheiro da primeira tarefa, mas Mari, como assim Mari? Faz o seguinte, coloca no envelope, procura um carro no estacionamento de um shopping, escreve assim, isso é para você, coloca lá, no retrovisor dele, ele vai pegar, coloca num carrão, uma Land Rover, uma BMW, né, mais ou menos isso, está difícil não, deixa somente sabotar não, Jussara, mentoria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esperamos, eu e meu esposo, Jussara, um grande abraço para sua família aí, viu, quem sabe a gente estará por aí, né? Sabir falou, sensacional, todas as lives, obrigado, viu querido? Então, guarde isso no seu coração agora aí, na sua mente, tem que ter uma revolta evolutiva, ou seja, chega, chega dessa situação, aí você vai, você vai começar a prosperar de uma maneira sensacional, planta a sua prosperidade, você sabe quando as pessoas entram, aliás, fazem um pacto com a prosperidade, elas plantam a prosperidade, é assim, tem que entender essas leis universais, gente, deixadas por Deus, ó, Simone, até para entregador de água do gorjeto, sensacional, dias, meu esposo é muito mão aberta, mas não tem boas, não tem bens materiais, podemos programar melhor nossa mente para prosperar? Sim, dias, sim, atendo muitas pessoas nessa situação, você vê que eu estou falando para plantar a prosperidade, tem que ser intencional, o seu marido é mão aberta, mas isso não quer dizer que ele, só porque ele dá, 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 ele vai ser próspero, não, tem que ser intencional, quando você faz uma doação, eu ensino isso lá no Pacto com a Prosperidade, quando você faz uma doação, você tem que ser técnico e intencional, ou seja, você tem que estar dando comandos corretos para a sua mente subconsciente, senão é só uma doação, entende? Mais ou menos assim, dias, se você quiser me ajuda, quiser meus atendimentos individuais, chama no direct, tá bom? Vai ser um prazer ajudar vocês nisso. Seu marido tem mão aberta porque alguma coisa, alguma coisa levou na infância, de 6 a 12 anos de idade, onde a gente adquire os bloqueios, alguma coisa o levou, a fazer isso, né? E aí mão aberta, se não fizer da maneira certa, acaba dando dinheiro para os outros, né? E ficando sem. Tem gente que dá tudo para os outros, é mais ou menos assim, mas isso é um bloqueio mental, tá? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou voltar às 8 da manhã com o Café com Prosperidade, e o tema do Café com Prosperidade hoje está sensacional, sensacional. Aconteceu aqui. Tá sensacional o tema do Café com Prosperidade. Às 8 da manhã, ao vivo, tá bom? E, deixa eu te falar uma coisa, duas. Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar, direito adquirido, mas para isso você tem que ter as ferramentas certas, que é reprogramar a tua mente. E a segunda coisa, um dia, espero que seja hoje, você vai ter que escolher entre continuar na escassez, seja lá qual for a sua escassez, escassez não é sua falta não, escassez é medo de arriscar, medo de prosperar, medo até de ser feliz, ou então, fazer um pacto com a prosperidade. E eu desejo muito que você escolha em fazer um pacto com a prosperidade. Grande abraço, e volto às 8 da manhã com o Café com Prosperidade ao vivo, e ó, vai prosperar, hein? Tchau, tchau, gente!